Olá pessoal, está começando mais um JH Jornal em Filmes E hoje o JH está aqui para mostrar a cobertura completa dessa festa que nós vamos fazer em 30 anos da nossa escola Então, hoje nós iremos mostrar apresentações, exposições e os convidados Então, acompanhe a gente nessa grande aventura e parabéns em Filmes Se inscreva no canal A CIDADE NO BRASIL 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 Sr. Fabrício, nosso estimado diretor, uma salva de palmas para ele, por favor. Por favor. Boa tarde a todos. É com grande emoção que tenho o privilégio de abrir as comemorações do vigésimo aniversário da IMF, Henrique de Souza Filho, em filme. Saibam que este é um momento totalmente singular, em que inúmeras vivas se juntam para celebrar a passagem de mais uma década deste espaço educacional, que tem deixado um levado de transformação social durante toda a sua existência. Hoje, crianças, jovens e adultos das mais variáveis idades se juntam para mostrar que a vida é ótima e podemos celebrar este dia de festa, se todos os presentes, alunos, ex-alunos, ex-alunos e seus familiares, reconhecem este espaço como meio de aprender, compreender, desenvolver e exercitar sua cidadania. Todas as nossas conquistas são frutos de todos os que passaram por aqui, todos os que trabalharam neste local, sem exceção, exercendo a docência ou outras funções, são responsáveis por este lugar ser reconhecido pela qualidade de ensino. estes 30 anos de história são provas de que uma educação pública gratuita de qualidade existe sempre. E neste contexto, gostaria que os atuais funcionários e ex-funcionários levantem. os ex-funcionários e funcionários que estão em pé, que levantem suas mãos, gostaria que pudessem todos serem aplaudidos. e quer mostrar e mostra que vivas nos morrem. Estes são os guerreiros funcionários públicos que acreditam que o outro mundo é possível. Exatamente por isso, por ser funcionário público deste local, quero deixar aos meus companheiros atuais, meus agradecimentos e o reconhecimento pelo trabalho realizado, dizer que tenho o privilégio de estar com vocês todos os dias. Assim, é com muito orgulho que faço esta pausa para vestir a camisa de comemoração desses anos 32. Tem uma salva para sair ou não? Eu faço parte dessa história de todos vocês. Ano passado, completaram-se 30 anos da morte de Henrique de Souza Filho e Filho Que dedicou sua obra à liberdade e à luta para combater qualquer tipo de opressão Sua vida e obra, inclusive, confunde-se e reflete a luta pela liberdade e a democratização de nosso país Seus cartões, suas tirinhas, suas chages, textos, personagens, enfim, sua arte Estão presentes e vivas e continuam cada vez mais atuais no momento caótico em que se encontra o nosso país Defender a democracia, a participação popular e a busca de excelência na educação São os filhos condutores que movem esta escola e nos orgulham de manter vivo sua obra Prezado em fruto e a continuarmos assim com você a lutar contra desigualdades que assolam nossas crianças, jovens e adultos E nesse contexto, não poderíamos jamais falar em educação sem tocar o nome de Paulo Freire Sim, o professor mais conhecido e lindo no mundo, chamado de educação popular E ela agradeceu até os últimos dias de sua vida em uma educação como prática de liberdade E foi em sua gestão, como secretário de educação da cidade de São Paulo, que esta escola foi construída Paulo Freire participou do governo que teve a ousadia de olhar para as periferias Com o compromisso político de transformação social Realmente, um governo revolucionário Governo ex que se preocupou com as camadas populares nas mais adversas áreas E de forma concreta, a Enef em fio Sempre será a primeira obra educacional do compromisso político de transformação Implantado pelo governo de Luiz Erundino Meu pai, que orgulho você teria de mim neste momento Se estivesse em vivo e saber que hoje eu sou diretor de uma escola Que foi construído neste governo que buscou o melhor para os menos favorecidos E eu, que nos meus 14 anos de idade, sequer compreendia que aqueles idos de 1989 Ainda eram tempos de trevas e desesperança Hoje eu tenho o enorme desafio de estar exercendo essa minha função Em busca do que é justo e de uma forma igualitária Portanto, Ivan, nossos pais que estão hoje numa outra dimensão Busquem nos orientar e nos iluminar Diante de toda a perplexidade que vemos acontecer em nosso país atualmente Vamos celebrar a diversidade Menos armas e mais amor Viva a democracia Viva Paulo Freire Viva Enfim Viva a liberdade Mariel Franco Mariel Franco presente Viva Enfim Boa tarde Nós precisamos, como o professor Chico falou agora Um pouquinho de silêncio de todos vocês Nós escrevemos uma carta E toda carta a gente escreve para alguém Que esse alguém, de alguma maneira, está presente na nossa unidade escolar hoje Gostaria muito que os nossos alunos, os nossos alunos pequenos, os nossos alunos maiores Fizessem silêncio um pouquinho E prestassem bastante atenção O professor Fabrício acabou de fazer uma fala muito importante Muito bacana E eu acho que a carta que a gente vai ler agora, que a gente escreveu Complementa um pouco do que o professor Fabrício falou agora Por favor Silêncio Para a gente ouvir E entender a carta Pessoal, silêncio Enfim Enfim Tá acordado? Tá? Então isso daqui Em janeiro de 1988 Quando você partiu Não deu nem tempo Para alguém te falar o que aconteceria Ao final daquele mesmo ano Mas foi assim O Partido dos Trabalhadores Que você tanto ajudou a construir Chegou ao poder Na mais intensa metrópole da América Latina Pelas mãos De uma nordestina De uma sensibilidade à flor da pele Que logo entendeu que a educação da cidade Merecia os cuidados do educador Paulo Freire Que imediatamente convidou outro educador Não menos sonhador Para estar ao seu lado Com o nome de Mário Sérgio Cortella Será que o destino junta novamente dois craques dessa envergadura? Veja só a ironia Já no primeiro semestre de 1989 A dupla que não nasceu para acomodação Mas para promoção indiscriminada da cidadania E profusão das grandes causas Toma a decisão de registrar com o seu nome e sobrenome Henrique Souza Filho Felizmente os militares estavam se afastando Então não teve nome nem para marechal Nem para general Nem para coronel Nem para tenente Nem para major Nem para capitão Nem para sargento Nem para cálculo Nem para soldado Pois é Passei a ter o seu nome E ganhei também o seu pedido Mas a história foi mais longe Tem escola por aí que ninguém sabe do patrão Aqui não Aqui a gente se mostra E a graúna A graúna A menina dos seus olhos Passou a segurar uma linda bandeira Um chamam de logo Outros de marca Tem até os que juntam as duas palavras numa só E então chamam de logo marca Que pobreza, hein? Ainda não deram conta Que esta menina tem todas as vestimentas da beleza A alegria A ousadia A poesia A euforia A paixão A solidariedade E até quando necessário O olhar da tristeza Que maliciosamente Também é bela Eu nem preciso Dizer que de vez em quando Ela também tem a fúria dos indignados No fundo Ela deve ser uma criança Com todas as suas singularidades Daí a razão Desta quase adoração É engraçado Ver você Com um olhar enigmático Naquela foto ali À direita Da secretaria Olhando para as crianças Todos os dias Quanto maior elas chegam A ter Parece estar querendo falar Sei lá o que Pense que deve ser algo assim E aí menina Vamos minar o sistema por dentro? Os meninos Mesmo não entendendo direito Respondem em estado de euforia Vamos Vamos sim Em seguida Saem para correr Pular Jogar Estudar Comer E quer saber Acho que vai aprender A melhor de toda lição Deixar o medo De ser feliz Não sei direito Se tem vida Na foto da parede Ou sei lá Se tem uma estrela Que ilumina Os meus telhados Toda noite Mas tem uma luz Que tem uma luz aqui Ah Isso tem Pode ser também Que você tenha deixado Cair uma gota de sangue Por aqui Parece até que o sangue Que tanto perturbou Nos seus quase 44 anos Há 30 anos Cirula por todos os cantos daqui Ajudando a oxigenar Onde tem cimento Onde tem terra Não irei dizer Que você faz parte Dessa história não Porque eu acho Que é essa história Que faz parte de você Também Não irei Direi Falar que Estou vendo uma esperança Pois A gente aprendeu A esperançar Que é a ação De realizar o sonho Sem espera 2019 Está difícil Mas não mais difícil Que os anos de chupo Que você combateu Por tanto humor Não irei te pedir nada Não Nem sequer Uma felicitação Pelo meu aniversário Antes de terminar Quero te fazer Uma revelação Mas tem que ser Bem baixinho Ao pé do ouvido Sabe o comendo Sabe o comendo Tem plantonista De plantão O simbólico Ato Decisório Da prefeita Luísa Herrodina E dos educadores Paulo Freire Mário Sérgio Cortella Pela escolha Do seu nome Foi um ato Revolucionário Não é que a criança Que passa por aqui Uns nove aninhos Se assanha mesmo Com a história De minar o sistema Por dentro E vão aprender O dever de casa Direitinho E a lógica De que nos pretos Brancos Pobres Nada se espera Vai se perdendo Cotidianamente Aqui não tem Via de regra Aqui A regra É a via De mão dupla Que desperta Que se desperta No colo Das crianças E adolescentes Que sentam Em nossos bancos Escológicos Beijos Para o nosso pai Em breve Henrique Sousa Filho Em filho Eu queria muito Chamar os estudos Aqui por favor Em nome dos professores Dos alunos Dos nossos colegas Diretores Coordenação da escola Funcionários A gente chama aqui O nosso irmão Ivan Para levar Para o Rio de Janeiro A carta Por favor O Ivan Vai levar A carta Para aproveitar Para o Ivan Para o Ivan E após o Ivan O Paulo Tá bom Chamamos Paulo Zoc Presidente do Sindicato de Jornalistas Para falar um pouquinho Com vocês Uma salva De Paulo Aos 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 Bom Pessoal Boa tarde Eu sou Paulo Zoc Eu sou Presidente do Sindicato De Jornalistas Do Estado de São Paulo Queria agradecer O convite Para mim é uma honra Estar aqui Falando com vocês E queria Assim Dois minutinhos Explicar um pouco Por que Que eu estou aqui Como convidado Pelo Sindicato Porque o Enfio Que dá um nome Aqui para a nossa escola Ele Ele é um gênio Do traço Da ironia do Moro Mas é importante Ter uma dimensão Que já Muitas vezes Pessoas não tem Que a charge O desenho É jornalismo Também é jornalismo Então tal Tal como alguém Que escreve Como alguém Que fotografa O trabalho Do Enfio Era um trabalho Jornalístico Então ele era Uma pessoa feita E ligada Ao sindicato Do jornalista E é interessante Um regime autoritário O humor Também É um instrumento De corrosão É um instrumento De combate Mas evidentemente A organização Sindical Social Popular E a mobilização São as ferramentas De enfrentamento Do regime Naquela hora E por isso O Enfio Se ligou Ao sindicato Então o trabalho Dele Apareceu No boletim Do sindicato No jornal Do sindicato Durante muitos anos Os jornalistas De São Paulo Fizeram uma greve Histórica Em 1979 E foi a única Vez Durante muitos anos Que a colaboração Do Enfio Na imprensa Que era a última página Da revista Isto é Que eram as cartas Para a mãe Meio Foi a única vez Que essa carta Não apareceu Na revista Naquele período Porque o Enfio Entrou em greve Naquela semana Foi uma semana Na qual jornalistas Fizeram uma greve Que durou 4, 5 dias Para enfrentar O patronato E as difíceis Condições de trabalho E o Enfio Colaborou então Durante muitos anos Dos órgãos Do sindicato Com o coletinho Do jornal Era um trabalho Super importante E ele Por valorizar A organização Sindical O sindicato Ele foi Embaixo da imprensa O sindicato A partir de 1984 Em 1984 Em 1987 Quase Na véspera De ele então Morrer E eu queria Concluir O que dizia o seguinte Eu então estou aqui Representando o sindicato Para realçar A memória Do Enfio Para destacar A memória dele Ele nos deixa Um legado Que é o legado Da sua obra Que nas condições Nas quais foi feito De enfrentamento A ditadura É uma obra Que expressa Coragem Resistência E evidentemente É bastante importante Lembrar dela Hoje Num momento Extremamente difícil Que a gente enfrenta Que é o momento De autoritarismo Novamente A partir Do golpe Que derrubou A presidenta Dilma Rousseff Em 1986 Que o nosso sindicato Denunciou E denuncia Então É um momento De autoritarismo É um momento De regressão De direitos Trabalhistas Então os sindicatos O nosso sindicato Ligado a CUT Enfrenta No cotidiano Defesa dos salários Defesa do emprego E por outro lado Defesa da liberdade De expressão Que esse governo Nesse momento Ameaça E eu acho Tudo isso Muito bacana De estar falando Uma escola Porque a escola É sim Um lugar De educação É um lugar De crítica É um lugar De independência E é um lugar De resistência Então eu saúdo Vocês Eu agradeço Muito Estar aqui Vim falar um pouco Do Enfio E do sindicato E do sindicato De jornalistas Reafirmar A importância Do jornalismo O jornalismo Independente Correto Vocês estão vendo As notícias Do Intercept Para verem Como o jornalismo É uma ferramenta Importante Né Mas também Saudar O Moro E o Enfio Foi o mestre Nisso Ensinou toda Uma geração E deixou Um legado Super importante Então muito obrigado Por estar aqui hoje Viva Enfio E viva os 30 anos Da escola Enfio Porque é o viva Para você Obrigado Descamos de novo Vai para o Zóquio Vamos dar a sequência E a sequência agora Vocês Se vocês tivessem agora A oportunidade De falar com o Enfio Vocês ficariam surpresos Mas nós vamos ouvir Agora O filho do Enfio O Ivan Ivan por favor Volte ao palco Com uma salva de palmas Por favor Espero que você seja gostoso O que eu faleceu Bem Eu Você tem alguns dias Algumas semanas Eu acho O convite para vir Participar Do 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 aniversário Do que está Antes da escola Enfio E Imediatamente Fiquei empolgado Falei que Que viria E Como já foi falado Aqui Inclusive Mas era uma coisa Que eu não sabia Que era Primeiro Ela ter sido inaugurada Por uma Uma pessoa Que Desde a morte Do meu pai Sempre Teve presente Com muito carinho Comigo Com a memória Do meu pai Que era Deputada Agora Deputada Arandina Que é o prefeito E para mim A surpresa Descobri Que A escola Tinha sido inaugurada Pelo Paulo Freire Quer dizer Juntou Um time De um nome Um time Com nomes Assim De preso Para Para a inauguração Da escola Então Juntou Arandina Juntou Enfio Juntou Paulo Freire E E aí Eu falei Não tem como Eu não vir Nessa inauguração Dessa escola Cheguei Poder conhecer Com atraso Com atraso De 30 anos Para conhecer A escola Que eu já deveria Ter vindo E E achava Muito bacana O trabalho Toda a decoração Como foi dito Tem escola Que tem patronos Mas que ninguém Sabe quem é E aqui Eu vi A preocupação E as provas Na sala De aula De que as crianças Conhecem O trabalho De ele Conhecem Toda Os desenhos Que curtem Mesmo O trabalho De ele E Eu só tenho A agradecer O carinho Por ter dado Por ele Dado a ele Dado a memória De ele E Um momento Especial Que eu acho Que já foi dito Aqui algumas vezes No momento Em que De repente Se ameaça Voltar A tudo Que foi Voltar A tudo Que já tinha Passado Que tinha Acontecido Que aconteceu Há não Tanto tempo Assim Aqui no Brasil De governos Que não valorizam A educação Que não valorizam A cultura Que o governo Que está aí Que não valoriza Nada disso E que Essa memória Essa escola Eu acho Que representa Muito isso Juntando O Envio Juntando A Erundina Juntando Paulo Freire Essa resistência E essa luta Pela cultura Pela educação Pela liberdade Né Liberdade De uma maneira geral Liberdade de imprensa Mas a liberdade Sã A liberdade Da gente poder Debater Política Hoje em dia A gente está vendo Meu pai Meu pai fez Fazia Política Mas não usava Um novo Para fazer Política E hoje A gente vê Que Conversar Sobre Política Vira sempre Uma briga As pessoas Passaram Um lado Passou A levantar Um lado Que não Admitir Conversar Não consegue Conversar Sobre política Não consegue Debater Sobre política E isso E isso é muito Importante A gente viu Tem um presidente Agora que falou Que sonha O dia Que os jovens Não se interessem Mais por política E o dia O dia que o jovem Não se interessar Mais por política Vai ser o dia Que vão tirar Todos os direitos Desses jovens Porque vai deixar Porque vai deixar A política Somente Nas mãos De quem Não quer dar Direito Para Para quem Precisa Vai deixar É Com toda Nas mãos De empresários De De grandes De pessoas Poderosas E ricas Que não precisam De direitos Que querem Cada vez mais Tirar os direitos Da gente Então Eu acho Muito importante Esse trio Nessa escola Para Ficar cada vez Mais claro Que a gente Precisa Realmente Trabalhar Com educação Com cultura E se meter Sim Na política De maneira Saudável De maneira Com argumentos E não com ofensas Né E saber Debater Esses Direitos Que nós Temos Não aceitar Retirada De direitos Há pouco tempo Nós perdemos Grande parte Dos nossos Direitos Trabalhistas E agora Estamos Prestes A perder O direito De nos aposentar Também Porque Essa reforma Da previdência Só vai Acabar Com a aposentadoria De quem Realmente Vai precisar De aposentadoria É um modelo Um modelo Estendendo Só Estendendo isso Mas é um modelo De aposentadoria Que é usado Por exemplo No Chile É um modelo De aposentadoria Na qual Os chilenos Idosos Estão se suicidando Porque não tem Condição De se manter Você tira Todo o sistema Da previdência Que é o dinheiro Que vai Para a aposentadoria Que é investido Em educação É investido Em saúde É investido É reinvestido Para a gente Para a população E essa reforma Da previdência Vai jogar esse dinheiro Para os bancos Que não vão investir Em nada Para a gente Então é parabenizar Esse trabalho Aqui da escola E levantar Eu acho que Vai ter A memória Eu acho que É assim Juntar a memória Do Enfio Juntar a memória Do Paulo Freire Que eu acho Que foi a primeira escola Que ele Primeira escola Que ele inaugurou Foi essa Então É ter um orgulho Que eu acho Que é ter O nome do Enfio E ter orgulho De ter A primeira escola Que o patrão Da educação brasileira Inaugurua Eu acho que é isso Obrigado Obrigado Eu vou apresentar Para vocês Uma peça Percão O nome dela Veja bem o nome A volta Do Enfio É o nome da peça Boa tarde Boa tarde Sejam bem-vindos Hoje A volta Do Enfio Seja com muito amor Querido Deus Eu estudo na escola Enfio Desde o primeiro ano E sempre ouvi falar Tão perto em Rio Parece que ele era Super legal E sim inteligente Hoje Teremos uma festa Comemorando os 30 anos Da nossa escola Será que o senhor Poderiam pegar só um pouquinho Para ir para cima Na nossa festa Muito obrigada Querido Deus Onde foi Sim Deus, Deus, Deus! Tá quente, tá quente, tá quente, tá quente. O que vocês querem? A gente vem trazer uma cartinha da tela pra você. Ah, sim, é de uma criança. Isso. Então faz informe pra mim, chama aquele cartunista, o Enfio. Sim. Oi, Enfio. Oi. Deus está te chamando? Tá. Fala. O que que é isso? Você perguntou a autoridade? Cara, levanta. Ó, eu vou te mandar pra Terra por 24 horas e você terá um propósito. Não são 24 horas. Vou aproveitar o máximo. E olha, não se esqueça. Os dois, eu vou, aperte 5 e boa viagem. Tá, mas qual é o objetivo da missão? Você descobrir. Aquele dia foi muito legal. A gente tirou muita foto. Muito legal. Desculpa, vocês podem vir a cidade de onde? Onde é que eu tô? Sim, você tá no Enfio. Como assim, gente? Eu sou Enfio. Como é o que? Não, você está indo na escola de filmagem. Você está ficando maluca, mas o que é isso na sua foto? É um celular. Pra que serve? Até tirar foto, baixar coisas. Isso, mentira. Isso daí não tira foto. Você tá louca? Dá pra tirar foto, hein? Tá perigo, e você? Viu? Você escreveu que mundo? Você fez um seu quem tirando foto desse trocinho aí? É tecnologia. Você tá louca? Ele é louca, gente. Ele é louca. Meu Deus, onde Deus vai me colocar, cara? Oi? Boa tarde. O que vocês estão fazendo? Cadê o meu cartuchinho? Cara, como vocês desenham esse troço aí? Cadê a folha? Cadê o lápis? Cadê a borracha? Vocês vivem que mundo? Vocês estão quem desenhando nesse troço? Tá pra bom fazer um rapão. Vocês estão loucos? Vocês estão de que mundo? Cadê o meu cartuchinho? Onde Deus vai me colocar, cara? Eu tenho que estar ficando maluco. Só pode? Essa política... Oi, desculpa. Falando em política, como é que está a prefeitura em Argentina? Em Argentina? Ah, sim. É a servida que inaugurou a nossa escola. Mas hoje, infelizmente, não é mais. Oi, Vitor. Como assim? Ela não é mais que ano nós estamos? 2019. Oi, Vitor. Você está doida? Como assim? 2019? Há pouco tempo era anos 80. Como assim? A luz ser um dinâmico não é mais prefeita. Você está louco? Você vive em que mundo, cara? É que era gente louca, Vitor. Oi, você pode me ajudar? Eu estou ficando maluco. Pelo amor de Deus, alguém me ajuda? Você é uma infelizmente, não é? Muito obrigada, Tronça. Eu queria que morrer a partilha da saúde. Você deve estar muito confuso, né? A gente está na escola chamada, enfim. E a gente está no ano de 2019. Mas você deve estar querendo saber mais coisa. Peraí que eu vou chamar uma pessoa. Assim? Vou chamar para... Fio? Você é um enfio? Fio, fio e filhos! Meu! Que prazer. Não posso falar sabe onde, senão, você já fica cai aqui. Calma aí. Mas... Você sabe onde você está, cara? Não sei onde é que eu estou. Como não sabe? Eu vou te mostrar. Dá uma olhadinha aqui. vem comigo tá vendo todo esse pessoal que tá aqui esse pessoal aqui o pessoal batalhador o pessoal que brigou muito para que tivesse uma escola aqui nesse bairro, sabe qual o nome nesse bairro? não, não sei você não sabe onde você tá? não, me ajuda você tá no Jardim Marilu e essa comunidade aqui está aqui por sua causa também sabe por quê? não essa escola foi feita da seguinte maneira eles lutaram, brigaram pessoal trabalhador que vive aqui na periferia lutando cada dia que passa e queriam uma escola nesse bairro quando fizeram escola sentou algumas pessoas geniais como diz o meu colega um time de primeira juntou Mário Sérgio Cortella Luiz Herondina lembra Herondina? lembro, lembro sim então Herondina juntou Paulo Freire não é o Paulo Freire? lembro nosso maior educador então e aí vamos lá o que a gente vai fazer qual o nome que a gente vai dar para aquela escola sentado sentado reunião de lá reunião de cara você lembra da época você fazia aqueles desenhos cheio de nenhum sentido alguns diretos também você lembra disso? lembro lembro sobre a ditadura aí esse pessoal lutou para uma escola e a escola foi feita e deram o seu nome então Enfio você está no Enfio eu estou na escola com o meu nome isso isso mesmo e olha tem mais uma coisa mais uma surpresa para você tem pessoas em vocês aqui apesar de toda a luta que você teve com questão de doença e tudo mais mas você tem alguém aqui que é sangue do seu sangue o Ivan está aqui o Ivan está aqui eu posso dar um abraço nele? não só pode como eu vou pedir para você descer e assistir essa peça ao lado dele você vai ficar lá do lado dele sentado vai lá dar um abraço no Ivan por favor levanta Senta aí Enfio e dando sequência nós teremos agora a apresentação que será assistida pelo Enfio pelo Ivan pela Isabel esposa do Enfio né pelo Paulo vamos estar todos aqui assistindo essa peça essa festa e todas as apresentações em homenagem a Eméfio e ao Enfio então que é uma salva de palmas vem que é louça gente bom perdão a gente devolver aqui a apresentação mas por questões de agenda eu pedi para antecipar o momento e gostaria de chamar aqui a dona Arminda ao palco por favor dona Arminda dona Arminda por favor aqui vem ao palco bom é quando né nós chegamos aqui ao Enfio eu falo isso com muita tranquilidade meu pai está aqui hoje brisciando ele disse esse lugar tem uma energia especial tem uma coisa mágica que nos engana eu acho que a sensação que todo mundo que chega aqui sente e o carinho que sente por essa escola nós temos aqui hoje vários pais que chegaram um pouco mais tarde todas as gerações que passaram que estudaram que trabalharam nessa escola desde a primeira diretora os primeiros professores os primeiros funcionários quando tinha aí mesmo carteira direito mesa né que as pessoas arregaçavam literalmente as mangas para fazer a alimentação a merenda das crianças enfim e dentre essas pessoas todas que são muito queridas é claro eu gostaria de ir na pessoa da Ana Armida prestar aos funcionários em especial a dona Armida uma homenagem porque todos os dias nós recebemos esses alunos nessa escola todos os dias que vem visitar quer saber o que está acontecendo e a primeira pessoa que todos perguntam onde está a dona Armida a dona Armida está na escola e ela deixa um legado aqui fantástico para todo mundo primeira vez calma aí em nome da equipe de todo o pessoal do Silêncio e de todas as colegas quero pedir muito obrigado por tudo o que você fez por esse prédio por as pessoas por esse bairro por essa escutada a senhora é muito especial para a gente muito obrigado uma salva de palmas para a gente obrigada gente por essa homenagem por vocês estarem aqui e agradeço muito a Deus sempre por ter feito parte dessa escola como o Anuími falou são muitas gerações de alunos e eu fico muito feliz de vir na festa de ser combinada de ser lembrada sempre e de encontrar ex-alunos pais de alunos e é sempre muito carinho com a gente então eu vou fazer sempre parte dessa escola então por tudo que nós fizemos juntos os pais de alunos como ele falou desde o comecinho estavam aqui que pisaram o barro com a gente nessa rua que batalharam por conseguir a escola por conseguir toda a melhoria do bairro então eu agradeço agradeço muito e agradeço a Deus por ter feito parte dessa escola e dessa escola então é muito bom encontrar várias gerações diretores professores que deram a sua vida deram um pouco da sua vida por isso ser aquilo que é hoje eu falei para o diretor Fabrício que ele cuidasse muito bem da nossa escola e eu sempre peço isso essa brincadeira do 1, 2, 3 quem foi aluno e quem conviveu comigo e quem sabe o que é então é muito bom participar de tudo isso e eu agradeço a vocês por tanto carinho obrigado meu nome é Rafa eu sou professor da sala de leitura tem um projeto aqui de música com as crianças a maioria da turma começou este ano a gente vai fazer a apresentação algumas músicas para vocês o que a gente acha ser pertinente que tem a ver com a história da escola com a história do patroa e é uma olhada em turma de alguns coentros espero que vocês gostem é isso obrigado pela presença Brasil Brasil amado não porque seja minha pátria pátria é a casa de migração e do pão nosso onde Deus é Brasil que eu amo porque é o ritmo do meu braço é o ritmo do gosto dos meus filhos do balanço das minhas cantinas amores e danças Brasil que eu sou porque a minha expressão é muito engraçada porque é o meu sentimento muito paixoneiro porque é o meu jeito de ganhar dinheiro de comer e de dormir é o meu sentimento Música 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 Música